Boa noite, aventureiros! A história que eu venho lhes contar agora, eu contei para um par de amigos algumas décadas atrás. Naquela época, meus tempos ainda de aventureiro, eu viajava por estradas do interior quando vi duas figuras sentadas em volta de uma fogueira similar a essa. Uma delas, um pequenino que acendia o seu cachimbo e a outra, um homem um pouco mais misterioso, com um capu e um cajado de madeira. Quando me viram, o pequenino logo exclamou. Boa noite, aventureiro! Você não deseja se sentar entre nós? Eu me sentei, um homem, encapuzado e com um bastão de madeira, levantou o rosto, esboçou um sorriso amargo e disse Ora, ora, o pequenino está fazendo um cozido de coelho com batatas. Divida conosco, há sempre espaço para mais um, mas o preço é uma boa história. Eu ri, dividimos a comida, a bebida, o fumo e histórias. E ali foi o início de uma bela amizade. O pequenino logo começou a tocar uma música em sua flauta. E eu comecei a minha história. Uma história que resumidamente remete à estratégia de tornar jogos clássicos e tradicionais de tabuleiro em jogos de miniatura e de guerra, que rapidamente foram convertidos em jogos de miniatura medieval de soldados e que em 1971 foi desenvolvido em um jogo de miniatura de tabuleiro, mas contendo personagens em um mundo de fantasia. Esse jogo foi desenvolvido por Gary Gygax e Jeff Perrin em 1971 e rapidamente uma vertente do Chainmail foi chamada de Dungeons & Dragons. E esse jogo, desenvolvido em 1974, foi o primeiro RPG. O primeiro jogo do estilo Rolling Plane Games. Um jogo que você fugia do modelo de tabuleiro e board game, um modelo preso a miniaturas, para um jogo onde você poderia ser livre para fazer o que quiser, até as tradicionais brigas de taberno. Depois, esse jogo passou a ser conhecido como ODID, ou Old Dungeons & Dragons. Um jogo que só durou resumidamente 3 anos, porque ele precisava de uma evolução de regras, o sistema ainda era muito entranhado, e isso foi evoluído em 1977, no que é conhecido por muita gente como o D&D Caixa Vermelha, ou um set básico de regras dos Dungeons & Dragons, o Dungeons & Dragons Basic Set Rules. Esse D&D Caixa Vermelha de 1977 foi o modelo mais evoluído do ODID. Naquela época, a TSR também desenvolveu um sistema que eles chamaram de Advanced Dungeons & Dragons. Era um sistema mais evoluído, com mais profundidade de regras, maior customização de personagens, e isso foi desenvolvido em 1977 até 1979, os três livros, o Livro dos Monstros, o Livro do Jogador e o Livro do Mestre. E ali, então, a TSR irrumou para duas vertentes. Uma vertente chamada Advanced Dungeons & Dragons, e a outra vertente chamada Dungeons & Dragons. Eram dois modelos que competiam entre eles na mesma empresa. E a ideia era o Advanced Dungeons & Dragons com maior riqueza de regras e maior customização. O Dungeons & Dragons recebeu evoluções em 1981, 1983 e mais algumas outras, em cima do seu próprio set básico, com revisão de regras, aprofundamento de regras e modernização, mas todos eles ainda considerados da linha D&D. Já o Advanced Dungeons & Dragons recebeu, lá em 1983, uma evolução dos seus livros, uns livros revisados com regras mais modernas. E depois disso, em 1989, resolveu-se lançar o Advanced Dungeons & Dragons 2ª edição, onde eles fizeram uma revisão mais profunda dessas regras. E, em 1989, então, saíram os compêndios com esse logo novo, esse logo isolado, que é o logo do Advanced Dungeons & Dragons 2ª edição, lançado em 1989. E aí, a gente tinha, então, dentre as diferenças, a gente tinha a linha do D&D e o Advanced Dungeons & Dragons 1, em competição, onde você tinha como primeira, como regra de evolução dos personagens, a regra de conquista de XP, de pontos de experiência, envolvida na conquista de tesouros. Então, era o jogo de aventuras. Você tinha que conquistar tesouros, cobrir tesouros, desbravar tesouros. Já o ADID, ele começou a trazer a pegada em que você ganhava pontos de experiência também matando monstros. E aí, tem até esse logo, que ficou clássico, né? Falando que o XP, o ponto de experiência, não é apenas sobre tesouros. E isso fez uma diferença muito grande entre os D&Ds básicos, antigos, o primeiro, o ADID, e o ADID da 2ª edição. Isso gerou um ponto onde você partiu de jogos mais simples, aonde o personagem, ele é mais humanizado, vamos dizer assim, mais pé no chão, para jogos que se tornaram um pouco mais heróicos. Jogo que começou a puxar mais para a ideia de combate. Um jogo mais, com mais histórias de vencer monstros. Mas, a TSR, como uma boa TSR, a sua linha do D&D não ficou para trás. E ela acabou desenvolvendo um jogo que tem para mim o logo mais bonito de todos. O logo Darule Cyclopédia Dungeons & Dragons. Esse logo e esse jogo, eu fiz um vídeo sobre o unboxing dele de um PDF customizado, um PDF remasterizado, que foi lançado recentemente, e eu fiz um unboxing com esse livro personalizado. Esse jogo foi desenvolvido em 1981, e ele veio em resposta ao ADID 2ª edição. Se a gente olhar nos sistemas de regras que tem dentro da Darule Cyclopédia, a gente vê uma orientação de como ele seria, o seu sistema de contos de experiência. E dentre sistemas de role playing, dentre sistemas de atingir objetivos e vencer monstros, tem lá, a gente tem que destacar, a aquisição de tesouros, que foi mantido aqui. Então, muito RPG moderno, muito RPG da linha OCR, da linha Old Square Innocence, e o próprio Dungeons & Dragons mais moderno de todos, tem algumas bases de XP parecidas com essa. A gente tem hoje, no Dungeons & Dragons 5ª edição, atingir objetivos, fechar arcos de jogo, também como forma de recompensar os personagens. Então, muito disso já vinha lá atrás, em 1991, no que é, para mim, a Bíblia do RPG, Rural Cyclopédia, Dungeons & Dragons. Uma revisão, esse livro, ele foi uma revisão dos D&Ds antigos, dos D&Ds daquele Basic 7, do ODD, eles fizeram o que eles diriam que seria uma grande evolução dele. se a gente vê como ganhar experiência por monstros orientado no livro, ele fala que você pode ganhar experiência por monstros vencendo oponentes, mas vencer oponentes não é necessariamente matar esse oponente. Você pode enganar, capturá-lo, você pode fazer uma armadilha, então, qualquer forma que você vença o desafio, também deve ser recompensado com o ponto de experiência desse personagem. Ainda no Rural Cyclopédia, a gente pode ver que o personagem ainda não tinha aquele tom heróico que o AD&D 2 começou a ganhar, o AD&D da segunda edição começou a ganhar. Ele ainda não tinha aquele tom completamente heróico. O sistema de criação de personagens, ele ainda vinha sustentado por rolar os atributos e rolava-se 3D6 na ordem, força, inteligência, sabedoria, destreza, construção e carisma. Então, eram atributos baixos. O ponto de vida era rolado desde o nível 1, então, às vezes, você tirava dados baixos, era comum. Então, todo esse sistema de rolar o ponto de vida, de rolar os pontos de atributo com dados simples, ainda remetia a uma proposta de jogo ainda bem simples. O personagem ainda era bem mundano. E isso era refletido até nas próprias ilustrações do personagem. A gente tem, né, na capa do livro, os personagens sendo recrutados para uma aventura numa taberna e são ilustrações que trazem a textura da proposta de jogo e traz a sensação de que são personagens bem pé no chão. Inclusive, a textura daqueles meus dois amigos que estavam lá na fogueira, Willow Wallace e Gallagher, da qual eu contei a história originalmente. Já o ADID 2ª edição recebeu uma série de evoluções nos anos 90 que eu não vou tratar em detalhes, mas ele recebeu um manual, né, de capa preta, uma revisão mais moderna de capa preta e depois uma série de outros suplementos, cenários, suplementos e guias foram desenvolvidos a partir daí. Alguns com capas mais gourmet, até o de capa verde, uma revisão que trouxe um exemplo e nessa época também, nos anos 90, foram desenvolvidos uma série, no final dos anos 80 e anos 90, uma série de cenários que ficaram amplamente famosos na época do ADID 2ª edição. Eu trago como exemplo o maior deles que foi o guia do Forgottenhelms, o guia de campanha em 1987, essa publicação e que depois saiu uma publicação muito mais moderna nos anos 90, trazendo muito mais elementos do Forgottenhelms e ele é só um exemplo de uma série de cenários, tem vários outros, tem o Dark Sun, tem o Dragonlance, uma série de outros cenários que ganharam muita força a partir do final dos anos 80 e durante todos os anos 90, sustentados pelo sistema do ADID 2ª edição. Mas isso trouxe a TSR até um certo problema. Como ela competia com ela mesma e dentre uma série de outros problemas que eu não vou tratar aqui nessa história, a TSR acabou passando seus direitos para Wizards of the Coast. O que a Wizards of the Coast fez? Ela descontinuou a série Advanced Dungeons & Dragons, compilou tudo no que ela chamou então de D&D. Então a série toda de Dungeons & Dragons, inclusive a Rulie Cyclopedia, e todo o ADID 1 e 2, todos aqueles suplementos foram convergidos nesse logo que a Wizards lançou para o Dungeons & Dragons 3 em 2000, o que foi chamado então a partir daí de tudo Dungeons & Dragons. E saiu ali o Players Handbook, o Dungeons Master Guide e o Monster Manual, os três livros, D&D 3. Uma série de problemas encontrados nesses livros, nas regras, rapidamente, em três anos de uso, culminaram numa revisão desse livro que saiu como Dungeons & Dragons 3.5. Ainda era a mesma ideia, a mesma linha, a mesma textura, mas ela foi revisada como Dungeons & Dragons 3.5 para corrigir uma série de problemas que o D&D 3 teve. E o D&D 3 barra 3.5 durou oito anos de vida, ele teve oito anos de vida. Em 2008, o Wizards resolveu descontinuar o Dungeons & Dragons 3 e lançou então o Dungeons & Dragons 4. D&D 4. O D&D 4 com uma riqueza de ilustrações, uma revisão de cenários e uma revisão de regra muito pesada, ele é muito criticado por muita gente como jogo totalmente videogame. É um termo coloquial que muita gente usa. Eu não vejo muito assim, eu acho que ele teve a sua proposta, ele teve a sua importância em 2008 quando foi lançado. Existia naquela época uma série de jogos multiplayer, o MMO, e a ideia dele foi trazer um sistema, uma proposta que assimilava muito isso, então ele teve uma riqueza de plataformas online, sistemas fáceis, todos integrados, que foi muito bom para a época e ele também trouxe equilíbrio de classe que o D&D 3 se perdeu. O D&D 3, 3,5, ele se perdeu em uma série de suplementos que o D&D 4 veio para corrigir. A ideia do D&D 4 foi corrigir um pouco esses suplementos exagerados que tinham no 3,3,5 em que tornavam muitas vezes usuários de magia super poderosos e muitas vezes o mestre se tornava um escravo do sistema. Isso acontecia tanto no A D&D 2 de forma ainda superficial e que aconteceu muito forte no D&D 3,3,5. Por quê? Porque a ideia era ter regras para resolver tudo. Então, cada suplemento e cada livro tinham regras que resolviam tudo. Então, essa falta de simplicidade no sistema travava muito a sensação de jogo em videogame, um game muito preso. E a ideia do D&D 4 foi trazer um equilíbrio maior de classe, uma integração melhor em sistemas e ele teve alguns problemas, sim, mas ele teve a sua proposta na época. O D&D 4 foi revisado em 2010 no que foi chamado de Dungeons & Dragons Essentials. Algumas pessoas chamam ele de D&D 4,5, mas ele era, na verdade, um padrão D&D 4 com todo o modelo de regras do D&D 4. Eles vieram nesses kits de fundo branco, né? Mas a ideia dele foi uma simplificação dois anos depois do lançamento do D&D 4, uma simplificação de regras, uma aproximação maior com jogadores iniciantes. os designers na época tinham a sensação de que o D&D 4 era para jogadores muito experientes e tinha pouco sistema que aproximava jogadores iniciantes. Então, a ideia foi resgatar, manter os jogadores da quarta edição usando esse produto, mas conseguir conquistar novos jogadores de forma mais rápida. E essa foi a ideia do D&D 4 que durou, o Essentials durou 4 anos e o D&D como um todo durou de 2008 a 2014 6 anos o que é relativamente pouco se a gente comparar o tempo de vida dos ADDs dos D&Ds antigos, nem até do 3. E aí, a gente tinha então um cenário composto pelo O D&D, o primeiro Duns & Drago que foi 1974 até 1977 onde começou uma linha de materiais de revisão do D&D chamado de BX o D&D Caixa Vermelha que depois foi evoluído em alguns Dungeons & Drago por revisão dele o ADD 1 o Advanced Dungeons & Drago que foi lançado na mesma época que o D&D Caixa Vermelha em 1977 e os seus derivados que avançaram ao longo dos anos 80 e a Rulio Cyclopedia que foi um review de tudo isso de todo esse material lançado em 1991 esses jogos eles tinham como principal sustentabilidade um conjunto de regras um pouco mais simples uma facilidade de aplicação e de julgamento do mestre em cima de um sistema mais tranquilo de regras em competição a gente tinha o ADD 2 e o D&D 3 barra 3,5 e a série do D&D 4 que eram jogos mais profundos com maior riqueza de regras maior poder de customização tem as suas vantagens mas eles tinham um pouco dessas diretrizes em cima desse cenário a Wizards resolveu então lançar o que a gente tem hoje o RPG mais moderno da linha toda do Dungeons & Drago e o que é pra mim o melhor sistema de RPG que eu conheço de toda a história do RPG e de toda a história do D&D que é o Dungeons & Drago 5 a sensação que eu tenho ao ler e ao jogar o Dungeons & Drago 5 que eu jogo desde o seu começo é que embora ele tenha elementos de evolução do D&D 3 barra 3,5 e do D&D 4 ele passa uma sensação de jogo um feeling de jogo que remete a uma evolução dos D&Ds antigos do D&D da série Dungeons & Drago da Lune Cyclopedia ele é um sistema que traz uma simplificação de regras e o avanço dele em cima do que é a regra e até do que é o cenário ele tem um limite que ainda dá poder de criação ao grupo de jogo ao mestre aos jogadores ele não mastiga tudo pronto que era o padrão do 3 barra 3,5 e do 4 mas ele não deixa tudo muito cru como era o ODD a ideia dele é ficar no meio termo com evoluções de regra mas com uma sensação feeling de jogo que lembra um pouco mais na minha avaliação um pouco mais a época dos anos 90 do que a sensação que se tem ao jogar o D&D 3 barra 3,5 ou o D&D 4 e foi assim que foi lançado o Dungeons & Dragons 5 e eu trago aqui para a gente encerrar o nosso o nosso vídeo eu trago aqui o prefácio da página do Players Handbook um texto do Mike Mears lançado com o jogo em 2014 que eu vou ler agora para vocês uma vez há muito tempo atrás em um reino conhecido como a região centro-oeste dos Estados Unidos especificamente os estados de Minnesota e Wisconsin um grupo de amigos se reuniu para alterar para sempre a história do jogo não era sua intenção fazê-lo eles apenas estavam cansados de lerem contos sobre os mundos de magia monstros e aventura eles queriam vivenciar aquela experiência ao invés de apenas atuarem como espectadores e foi assim que eles inventaram o Dungeons & Dragons e desse modo criaram e proporcionaram uma revolução na história dos jogos que continua a ser surpreendente até os dias de hoje sobre isso eu digo duas coisas em primeiro lugar eu falo da sua ingenuidade e genialidade em descobrir que os jogos eram a maneira perfeita de explorar mundos que não poderiam de outra forma existir praticamente todos os jogos modernos seja de dispositivo digital seja os de mesa de jogo tem uma dívida de honra com o D&D em segundo lugar eu falo com apelo inerente ao jogo que eles criaram o D&D é um próspero fenômeno global é o primeiro rolling playing game e continua sendo um dos melhores do seu estilo para jogar D&D e para jogar bem você não precisa ter lido todas as regras muito menos saber de memória todos os detalhes do jogo ou dominar uma arte de jogar dados de uma forma estilosa nenhuma dessas coisas tem qualquer influência sobre o que é o melhor desse jogo o que você precisa são duas coisas sendo a primeira um grupo de amigos com que você possa compartilhar o jogo jogar D&D com os amigos é extremamente divertido mas o D&D faz algo maior do que apenas entretenimento jogar D&D é um exercício de criação colaborativa você e seus amigos são capazes de desenvolver histórias épicas cheias de tensão e dramas memoráveis vocês vivenciarão cenas engraçadas que lhes farão rir anos depois os dados serão cruéis com você mas você vai aprender a continuar a sua criatividade coletiva permitirá a construção de histórias que você vai contar de novo e de novo variando do absurdo absoluto a ação mais lendária se você não tiver amigos interessados em jogar não se preocupe há uma alquimia especial em torno de uma mesa de D&D isso é diferente de tudo mais jogue com quem estiver disponível e logo vocês provavelmente se tornarão grandes amigos é um dos efeitos excelentes é um dos efeitos colaterais excelentes do D&D seu próximo amigo pode estar tão próximo de você quanto a loja mais próxima quanto os fóruns online ou até mesmo em algum evento a segunda coisa que você precisa é de uma imaginação viva ou mais importante a vontade de usar a sua imaginação você não precisa ser uma pessoa que conta histórias com maestria ou um artista brilhante você só precisa ter aspiração por criar e ter a coragem de compartilhar isso com alguém felizmente o D&D pode fortalecer as suas amizades e também ajudar a construir em você a confiança de criar e compartilhar D&D D&D é um jogo que te ensina a procurar soluções inteligentes compartilhar ideias repentinas capaz de solucionar qualquer problema e se esforce para imaginar o que poderia ser em vez de simplesmente aceitar o que é os seus primeiros personagens ou aventuras criadas provavelmente serão uma coleção de clichês isso é verdade para todos do maior mestre de jogo de histórias até mesmo o mais jovem iniciante aceite essa realidade e siga em frente para criar o seu segundo personagem ou a sua segunda aventura ela será melhor depois uma terceira que será ainda melhor repita isso ao longo do tempo e em breve você poderá criar qualquer coisa desde uma história de um personagem a um épico cenário de fantasia depois de conquistar essa habilidade ela será sua para sempre incontáveis escritores artistas e qualquer criador pode traçar o seu início em algumas páginas do D&D um punhado de dados e uma mesa de jogos acima de tudo o D&D é seu as amizades que você fizer ao redor de uma mesa será exclusiva para você as aventuras que você embarcar os personagens que você criar e as memórias que você tiver serão todos seus o D&D é o seu cantinho pessoal do universo o lugar onde você pode ter liberdade para fazer o que você quiser vá em frente agora leia as regras desse jogo e as histórias desse mundo mas lembre-se sempre que é você que os torna real eles não são nada sem a faísca de vida que você lhes dá Mike Mears maio de 2014 e é assim que eu encerro o nosso vídeo de hoje a primeira história que eu venho lhes contar de muitas outras que virão e é um abraço e boa noite